No último domingo 2, uma mulher conhecida como Bibi Perigosa, ou Andresa Patroa, foi presa na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, ela é apontada como a líder da facção criminosa Sindicato do RN, uma organização portuguar que herdou do seu marido e que supostamente ordenou uma série de ataques no estado do Rio Grande do Norte. Andresa estava vivendo com um nome falso há quase três anos no Rio e nega todas as acusações. Interessante notar que Bibi Perigosa é um nome já conhecido no mundo do crime, sendo achará da personagem da novela, A Força do Querer, interpretada por Juliana Paz e inspirada na história de Fabiana Escobar, a Bibi da Rocinha. De acordo com as investigações, Andresa teria criado o grupo Companhia dos Artilheiros, responsável por diversos atentados na cidade de Natal, incluindo assassinados, roubos, depredação de prédios públicos, incêndios de veículos e residências. No entanto, ela nega ser chefe de quadrilha e afirma que vivia no Rio de Mesada. Após os ataques em março, Bibi teria se abrigado no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, sob o comando do aliado Comando Vermelho, e posteriormente foi para a Vila Kennedy, em Bangu, onde foi presa pela polícia após uma semana de monitoramento. Ainda que Andresa negue todas as acusações, o delegado Rodrigo Coelho afirmou que ela é responsável por verdadeiros atos terroristas em Natal. A prisão dela é mais um passo importante no combate à criminalidade no Brasil.